Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Lindas histórias que vem me ensinar A sempre em Deus confiar Chegou a hora de adorar ao Senhor Chegou a hora de ouvir do Seu amor Vem amiguinho comigo sentar E vamos quietinhos ficar Prestando atenção Em adoração A paz do Senhor, crianças Tudo bem? Vamos começar mais um culto? E para que o culto comece, nós precisamos fazer mesmo o quê? A oração, isso mesmo! Vamos juntos então? Fechando as mãozinhas Fechando os olhinhos E falando com Deus Senhor nosso Deus Muito obrigada pela oportunidade de participar de mais um culto Abre o Senhor a minha mente e o meu coração Para que eu possa aprender o que o Senhor tem a me ensinar e a falar comigo hoje Abençoe cada uma das famílias que estão participando comigo e os meus amiguinhos também Fiquem conosco Em nome de Jesus Amém Chegamos para mais um louvor Essa semana o nosso louvor vai falar um pouquinho sobre como Deus está sempre conosco Sempre do nosso lado Ele nunca deixa a gente sozinho Você já se sentiu sozinho alguma vez? Ah, é muito ruim, né? Quando a gente se sente sozinho Mas Deus nunca deixa a gente sozinho Então a gente vai cantar um hino que fala sobre Deus não deixar a gente sozinho Ele começa assim, ó Aprendi um bom segredo Pra quando às vezes sinto medo Lá na Bíblia está gravado É o que Jesus me diz Ele diz que está comigo Mesmo no meio do perigo Quando às vezes sinto medo Lembro o que a Bíblia diz Vamos de novo? Vocês viram? Esse hino fala que nem quando está em perigo Nem quando não está tudo bem Deus sempre está conosco Vamos de novo, ó Aprendi um bom segredo Pra quando às vezes sinto medo Lá na Bíblia está gravado É o que Jesus me diz Ele diz que está comigo Mesmo no meio do perigo Quando às vezes sinto medo Lembro o que a Bíblia diz Isso mesmo E quando Jesus está com a gente A gente está sempre muito feliz Porque não tem como ficar triste Quando Jesus está conosco Então a gente vai cantar um que é muito legal É assim, vou fazer o gesto E vocês veem se vocês lembram como é Lembraram? É esse mesmo Vamos bem alto Bem alto Um, dois, três e Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Agora a gente vai um pouquinho mais rápido Vamos lá? Um, dois, três e Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Agora a gente vai sem falar, hein? Agora o mais alto que você puder, hein? Um, dois, três e Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo Sempre estou feliz Um beijão e até a próxima Ih, o que será que nós temos na caixa hoje? Vamos ver? Olha Essa aqui é a Roberta Hum, ela está preocupada E também com medo Sabe por quê? Porque ela vai fazer uma cirurgia E vai demorar Não vai ser muito legal Vocês acham que Deus se preocupa com ela? Isso mesmo Deus está preocupado com ela Vamos ver se tem mais alguém aqui dentro da caixa? Tem sim E este é o José Sabe, crianças? Ele é órfão Sabe o que é isso? Ele não tem nem papai E nem mamãe Mas Deus também cuida dele E também se preocupa com ele Será que tem mais alguém na caixa? Vamos ver? Hum, 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 hum Tem sim Essa aqui é a Toninha Ih, ela tem uma grande dificuldade Sabe qual é? O pai dela está desempregado E eles estão passando por problemas Até para comprar comida Que triste, não é mesmo? Mas mesmo assim Deus se preocupa com ela E está cuidando dela também Deus se preocupa E está conosco em todas as situações Em todas as nossas dificuldades E Ele cuida De todos os nossos problemas Sejam eles quais forem Vamos descobrir na Bíblia Onde está escrito Que Deus se preocupa e cuida da gente? Rapaz, Senhor e crianças Tudo bem? Hoje a gente vai ler Em Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Versículo 31 Tudo bem? E diz assim E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa E para a gente decorar melhor Eu imprimi Umas folhinhas Para a gente ler juntos Tudo bem? Vamos lá Um, dois, três E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa Mas vamos repetir mais uma vez Para ficar muito mais claro Vamos? E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu e a tua casa Fiquem bem, crianças Paz do Senhor A paz do Senhor, crianças Hoje na nossa história Nós vamos contar sobre Tios bondosos E quem lembra Sobre a história da semana passada? Eu lembro, Tia Bárbara Eu lembro Eu lembro Isso é o que eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro da Tia Da história da semana passada Que é sobre Eliseu Porque foi Eliseu que foi na casa De uma moça Não foi crianças E lá Ele tinha andado muito Lamento da história E ele estava muito cansado Porque lá na época Não tinha avião Não tinha ônibus Não tinha arco Não tinha bicicleta Tinha até essas coisas Que a gente tem hoje E aí O que aconteceu? Ele foi E na casa dela Ela fez um quartinho Para ele Olha que hospedeira Que boazinha Pois bem Eu acho que sim Eu sei de um Eu sei de um Tia Eu posso contar de um? Pode Não é desse, tá Tia? Que você vai contar Mas eu sei de um Eu sei de um na Bíblia Que o nome dele É a Tia É a Tia É a Tia É a Tia Geoseba Um nome muito diferente E a Tia Geoseba E a Tia Geoseba É a Tia Geoseba É a Tia Geoseba Muito mesmo Muito mesmo Mas esse Não que os nossos avós sejam ruins Que vai querer matar a gente Mas ela era muito ruim Muito ruim de coração mesmo Então ela mandou matar todos Mas Deus usou a Tia Geoseba Para salvar Joás E o Joás era o filho de Acasias Que é esse bebezinho Que está nos braços da Tia Você viu que Tia Bondosa Tia Sheila Sim, verdade Eu tenho tios bondosos Sabia? Eu tenho tios bem legais Uns o papai do céu já levou Já foi embora Porque a tia Quase jovem A tia já não é mais tão jovem Para você que está aí assistindo Mas eu tinha tios bonzinhos também Tios, né? Mas também crianças Esses tios A Tia Geoseba Ela era irmã do rei Acasias Porque assim Muitas vezes a gente acha que Os nossos professores Ou nossos vizinhos Ou até pessoas próximas nossas Nós chamamos de tio Mas na verdade Os nossos tios verdadeiros São os irmãos do nosso pai São mamãe Mas continuando na história A tia A tia A avó A rainha Marra Talia Mandou matar Todos os filhos E assim A tia Geoseba Salvou O Joás Que era o bebezinho E assim E assim Como Deus usou A tia Geoseba Para salvar o Joás Ele também Usou a pessoa Para cuidar de você E aí A tia A tia Geoseba Escondeu Joás No templo Que é a casa de Deus E assim A rainha Marra Não conseguiu Encontrá-lo Também Depois escondeu O Joás Dentro do templo Que é a casa de Deus Nossa tia Mas escondeu E ela não achou Ela não achou Era bom o Joás Né tia Nossa Meu Deus Como pode É bom que ela Queria matar o neto E escondeu lá Por quantos anos Mesmo tia Por seis anos A tia Geoseba Escondeu o Joás No templo Por seis anos Quanto tempo Não? É bastante E é a idade De alguns Da nossa criança Sim Né É quase Ainda lá De tia E mais alguns aninhos E agora Joás Já não era Mais um bebê Joás Já era Uma criança Bem grande E assim Joás Já estava pronto Para ser o próximo rei E ele ficaria No lugar da Lainha Má Que é a Tania E foi assim Que aconteceu Criança O Joás Conseguiu Se tornar rei E com a ajuda Do tio Joiada Ele conseguiu Governar Todo o reino E assim O tio Joiada Também ensinou Joás Sobre o Senhor Deus Que é o Ser o Deus Que for tudo O mundo Que faz Para nós Todas as coisas E Ensinou também A Joás E ao povo Também Sobre O único E verdadeiro Deus E assim O Joás Conseguiu Governar O reino E o povo Ficou todo Feliz Vocês viram Crianças Que tio Os bondosos Que cuidam Que Deus manda Pessoas Para cuidar De você Assim como Cuidou de Joás Deus mandou Os tios Para cuidar De Joás E Joás Ele era Órfão E vocês sabem Que é órfão Você sabe Tia Sheila Eu sei Eu sei Tia Eu acho Que eu sei Você me ajuda Eu acho É Órfão É quando Mesmo eu Que nem eu Tenho Minha mãe Que ainda Está viva Mas eu não tenho Mais o meu papai O meu papai Já morreu O papai do céu Levou o meu pai Então eu sou Órfão De pai Porque meu papai Já morreu E quando Deus Um dia Permitir que a minha Mamãe também Vai morar no céu Eu também Ficarei órfão De mãe Isso não quer dizer Que eu nunca tive Uma mamãe Ou um papai Quer dizer Que eu tive Uma mamãe Eu tive Do meu papai Porém Papai do céu Levou É isso Tia Acho que Está bem certo Falou Mas também Tem aqueles Que nasceram E nunca Conheceram Os seus pais Também tem eles Mas mesmo assim Deus manda pessoas Para cuidar de você Seja seu avô Seja quem for Mas Deus manda A Bíblia diz Que Deus manda pessoas Para cuidar de você Cuida dos órfãos E você Que também tem O seu pai Sua mãe Ali Juntinha de você Agradeça a Deus Por eles E essa é a nossa história Criança História dos tios Bondosos E de joias Obrigada Tia É verdade Beijos Crianças Fiquem com Deus Até a próxima história Tchau Tchau Pronto Crianças Mais um culto Que chegou ao fim Vamos sinalizar Fazendo uma oração Agradecendo a Deus Por tudo Que nós ouvimos Hoje Vamos lá Senhor Senhor meu Deus Um abraço por tudo No nome de seu filho Jesus Cristo Amém Tchau 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 Tchau